Olá, muito boa noite, meu nome é João Roberto, sou setorista do portal NM da equipe do Cuiabá, e acabamos de ter a notícia agora há pouco a demissão do técnico Alberto Valentim. Não se sabe até agora o real motivo da demissão do treinador, foi divulgado nas redes sociais que a equipe apenas demitiu ele e o seu auxiliar técnico. Vale lembrar que Alberto Valentim foi campeão Mato Grosso e se invicto, feito que o Cuiabá já tinha conseguido em anos de 2018 e 2019, porém também foi responsável pela eliminação ainda precocemente na Copa do Brasil, onde a equipe caiu pelo 4 de julho do Piauí na segunda fase. Ainda não se sabe qual foi a conversa dentro dos bastidores, mas há rumores de que houve um bate-boca sério dentro do vestiário entre o presidente e o treinador, que refletiu até na equipe, até nos jogadores, principalmente o atacante Elton também teria participado desse bate-boca. Outro rumore que não se sabe é se a equipe já estava conversando com outro técnico ou se realmente foi uma demissão de última hora. Os resultados, porém, não são tão ruins, mas a qualidade técnica, a forma como a equipe jogava não convencia boa parte dos torcedores e possivelmente não a comissão técnica. As equipes ainda vão divulgar, as duas partes ainda vão falar sobre isso. Alberto Valentino ainda não deu entrevista, ele provavelmente não vai dar entrevista e é um assunto sério porque a equipe do Cuiabá acaba de estrear no Campeonato Brasileiro, é sua primeira participação e já começou dessa forma. A equipe, no jogo de hoje, empatou diante do Juventude de Rio Grande do Sul por 2x2. A equipe abriu o placar, sofreu a virada ainda no primeiro tempo e, no finalzinho do jogo, empatou a partida. Muitas críticas em relação a essa demissão, alguns apoiaram, outros falaram que falta de planejamento, não se sabe ao todo realmente qual é o motivo verdadeiro da demissão. Muitos dizem que a própria diretoria ainda não justificou a demissão, não disse se foi a vontade do Alberto Valentim pedir a demissão ou se partiu da própria diretoria do presidente, Christian Dresch, e a todos a gente ainda vai ficar com mais informação sobre isso. Para mais notícias sobre o Cuiabá é só acessar o nosso site esporteleumundo.com.br barra Cuiabá, você ficará por dentro de todos os bastidores e a equipe.